Depois de dois meses sem comer arroz e feijão, gente, encontramos uma picanha, arroz e feijão. Isso aqui não é brasileiro não, isso aqui é mexicano, isso aqui também é mexicano. Isso aqui é japonês, mas olha o que nós encontramos. Vamos! Eu falei assim pro Luiz, as pessoas devem estar vendo a gente comer e devem estar tipo, porque a gente tá assim com um gostinho de Brasil, gente, agora nossa. Meu Deus, gente, sério. Ali o Luiz tá assim, a gente tá disputando feijão, porque meu Deus, eu nem sei. Nossa, o feijão faz uma falta, né? Todo feijão que a gente encontra aqui, ele é doce, então é muito diferente pra gente. E a gente encontra um feijão salgado, bem temperado, então é uma delícia. Nossa, realizando aqui sonhos. Obrigada, sem agradecer a Deus por esse momento. Então, gente, o da Ju, couve com arroz e feijão. Picanha, estrogonofe, pão de queijo. Tem tudo. Olha, gente, isso daqui, tá vendo? Parece tudo de verdade, ó. Mas é só estúdio, é tudo falso, né? É feito só pra gravação. A gente tá fazendo a nossa tour aqui agora. A gente vai nesse carrinho aqui, ó. E vai conhecendo as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.